... e a defesa do Eduardo Martini. Você vê que o Paraná precisa de uns 30, 33 pontos, de repente com 27 dá, ou seja, o Paraná precisa praticamente... Olha o Martini! Goal do Havaí! Um gol de goleiro Eduardo Martini! 12 minutos do primeiro tempo de jogo! O Eduardo Martini parece não acreditar, ele mandou a bola pra frente! Tava adiantado o goleiro Mauro, foi enganado pelo pique da bola Eduardo Martini! O Havaí faz 1 a 0 com um gol de goleiro aqui no estádio da Ressacada em Florianópolis! Carlos Eduardo Lino, há muito tempo eu não vi uma dessas, Lino. Tocou pro Marquinhos. Ainda o Marquinhos, o desvio! Goal do Havaí! Marquinhos! De novo o goleiro Mauro levou por cobertura! É só o Mauro deu azar, a bola desviou em cima do zagueiro Leandro, encobriu o goleiro do Paraná! O Havaí faz 2 a 0 no placar! Carlos Eduardo Lino! Não é a noite do Mauro, é a noite do Havaí, o Paraná Clube criou várias oportunidades, lidera estatisticamente a partida, em domínio de bola, em conclusão de jogadas. O passo é bom, o chute cruzado, gol do Paraná! Cristian! Diminui a vantagem do Havaí no fim do primeiro tempo, numa boa jogada! O chute cruzado! O chute cruzado! Fiu pra bola, levando! Correu, bateu! Gol do Havaí! Evandro de pênalti aos 9 minutos do segundo tempo de jogo! O Havaí faz 3 a 1 no Paraná, em Florianópolis! Carlos Eduardo Lino, uma boa cobrança do Evandro, hein, Lino?